Olá, sou a Francine Godoy, falo da redação do Itiglobe e vou vos apresentar a notícia que solucionamos para hoje. Hoje eu vou falar para vocês sobre o edamame, aquela grão de soja verde que é servido normalmente nos restaurantes japoneses como um petisco antes das refeições. O edamame, traduzido do japonês, é grão dentro da vagem e normalmente é cozido em água com sal e servido como um divertido e delicioso e saudável petisco. O edamame pertence à mesma família do grão de soja que crescem e secam nos campos dos Estados Unidos, Brasil e Argentina com a diferença que tem sido cultivado há 2 mil anos para terem sementes grandes com textura cremosa, sabor doce e de fácil digestão. O leste da Ásia tem sustentado e expandido sua produção há várias décadas, com o Japão e a China sendo os maiores produtores. O consumo de edamame nos Estados Unidos tem aumentado nos últimos anos, com aumento no consumo da ordem de 12% a 15% ao ano, devido a sua promoção como alimento saudável e rico em proteínas. E apesar dos Estados Unidos serem grandes produtores de soja, cerca de 90% a 95% do edamame consumido nos Estados Unidos é importado do Japão e da China. Isto porque ainda há algumas dificuldades a serem ultrapassadas para a produção do edamame nos Estados Unidos. E apesar das tentativas de cruzamentos para alcançar as características desejadas, a falta de herbicida específico ainda faz com que o controle de ervas daninhas tenha que ser feito manualmente, tornando assim ainda a produção ineficiente. Porém, um estudo de 2014 concluiu que há alguns herbicidas recém registrados nos Estados Unidos que não são nocivos à produção do edamame. E um cientista da Universidade de Illinois publicou em um artigo científico recentemente que a combinação de alguns destes herbicidas pode efetivamente controlar a presença de ervas daninhas no edamame nos Estados Unidos. E destacou o cultivar Gardensoi 43 como uma boa opção quando combinado a esta combinação de herbicidas em específico. Assim, caso estas condições sejam confirmadas em testes de campo, os Estados Unidos têm sim toda a condição de se tornar um grande produtor de edamame no futuro. É a agronomia em busca de boas soluções. Por hoje ficamos assim. Obrigada por nos acompanhar aqui no ItGlobe. Para saber mais sobre esta e outras notícias, visite nosso website.